Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu dou início à temporada de Bastidores do CBLOL 2018 É isso mesmo, estou indo para o estúdio Estúdio novo, tá animal Vou mostrar aqui tudo pra vocês, beleza? Então bora que bora que o Bastidores do CBLOL 2018 tá só começando Bom galera, seguinte Nós chegamos aqui Eu não vou mostrar o estúdio novo pra vocês ainda Nós estamos indo direto almoçar Pra agilizar as coisas E eu vou mostrar o almoço Eu vou mostrar o almoço Então tá aí galera, começando pela sobremesa aqui Esse é o nosso almoço Caralho, tá bonito hein Tá bonito Arrozinho Arroz integral Salada, salada, salada Esquite, não Esquite não tá hoje no almoço Mais salada Mais salada Mais salada Beleza Milho e salada Essa aqui a gente pode comer na verdade Só isso né Gu É Valeu Bora comer então Beleza Fazendo uma imagem bonita aqui Calma aí Calma aí Bom galera, então a gente acabou de almoçar Vou mostrar pra vocês o nosso camarim Primeira coisa que vocês vão ver Vai ser o nosso camarim Que mudou Olha que bonito Sebelal Nossos nicks aqui na porta Barotinha Chaep SSG régua É o melão Manny É o GSTV Dócio Não, Manny é o skit Dócio GSTV Tô bom Que tem dois chaep Agora nós vamos entrar no camarim Tem alguém pelado Que isso Cris Quem você vai postar Cris esse ano O GSTV Olha o tamanho do camarim meu filho Não, do GSTV Ó, ó Perdão mano, ó A diferença do camarim do ano passado A TVzona aqui pra gente E ainda tem um banheirinho aqui no fundo Deixa eu montar o banheiro aí Gugu Não pode? Vai no banheiro aí Gugu Vamos no banheiro Me apresenta o banheiro Gugu Por favor Olha só Aqui nós temos Dois assentos Dois vasos sanitários Que a gente pode usar em conjunto Em conjunto, boa Cada um no seu, obviamente Aqui ainda tem um pouquinho de coisas a serem removidas Sério Estamos chegando aí na primeira semana Tudo tranquilo Aqui tem mais uma porta Que no caso está trancada por este paraceto Aqui especificamente Temos aqui papel Sabonete Pia Checo Que não é a dentro do banheiro Não é a dentro do banheiro? Não, pode sair e entrar se quiser Tá bom Mas ficou bonito com a marinha Caraca, ficou grande Ficou muito nice Ficou muito nice Tô valorizando um bom Tô valorizando um bom Cara, então vamos começar com o skit aqui Vamos lá então o skit Virou o melhor de três Certo? Então agora não tem mais empate pra apostar Justo Justo Então agora Acertou o jogo Vencedor e o palpite certo Placado 2 a 0 2 a 1 Ganha três pontos Acertou só o vencedor Ganhou um pontinho só Beleza? Tá bom Então vamos começar? Bora Cade contra a NTZ Primeiro jogo Manda bala 2 a 0 NTZ CNB contra o K1 2 a 1 CNB Lembrando que tá valendo, hein? Falando coisa, hein? Fazer diferente Vamos lá, meu caro amigo 2 a 1 pra Cade 2 a 0 pra CNB Olha Pelãozinho, estiloso, bonito Vamos lá Oi, o quê? É, eu tô falando com você mesmo Eu sei que você achou Não, não, não Eu sei que você falou comigo O que você quer? Suas apostas Do quê? E a NTZ contra a Cade Ah, 2 a 1 Cade E 2 a 1 pra CNB 2 a 1 Cade é o CNB Dócio! Ó! É, meu Deus Olha lá É, 2 a 0 Cade E 2 a 0 CNB Cris, saudades Todo mundo do bastidor Estava com saudades de você, Cris Todo mundo Vamos lá Eu também tava E a NTZ contra a Cade? 2 a 0 e a NTZ Assim, tranquilo Tá ligado que os jogadores da NTZ Estão na Cade? Sim Sabe, né? Mas a NTZ é a NTZ Isso aqui é torcedora de time É assim que eu gosto, Cris E depois CNB contra a Cabum? CNB Quanto? 2 a 0 2 a 0? Tá bom GSTV, meu preciso Bom que você fique em último Porque assim ninguém copia seu bolão Também acho E a NTZ contra a Cade? 2 a 1 Cade, 2 a 1 Cabum 2 a 1 Cade, 2 a 1 Cabum Minha vez Eu acho que vai ser Hidratem-se 2 a 1 Cade 2 a 1 Cade, 2 a 0 CNB É isso aí, então 2 a 1 Cade, 2 a 0 CNB Pronto, fecharam as apostas Ah tá, acabou também Ah, é verdade Esqueci de hoje Pô, chefe, desculpa Eu tinha até a Band agora também Vem todo dia Vem todo dia, vai ter que apostar Vamos lá, chefe Então a NTZ Cade Primeiramente Primeiramente Olha o estilo É galã de novela Esse baiano Vamos lá 2 a 1 Cade Pantanal R$ 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 2 a 1 Cade, 2 a 0 CNB 2 a 1 Cade, 2 a 0 CNB Passou que nem a minha pessoa A Tauna não tá aqui A Tauna não vai participar do nosso bolão Só eu apostei Cabum O que? Só eu apostei Cabum Acho que só você apostou Cabum E só eu apostei em TZ não É que a Cris não sabe ainda Que os jogadores mudaram Eu tô brincando Então é isso Essas foram as apostas Para o nosso primeiro bolão Vai ter a tabela aí para vocês também Tudo certinho, beleza? Quando acabar o primeiro jogo Eu faço em TZ contra a Cade E eu mostro um pouco mais do estúdio Tá só isso pra vocês, fechou? Já tô aqui no estúdio Mostrar um pouco mais pra vocês Como ficou esse novo estúdio Do CBLO 2018 Vamos lá galera Começando aqui com o lado Então dos times O time do lado vermelho Olha como ficou bonito Vou até mais pra trás Pra vocês terem uma noção Do quão grande tá aqui Olha que lindo Olha que lindo Tá muito, muito legal Aqui é a área de narração Onde tá o Kami aqui Spoiler Então nós ficaremos em pé aqui O narrador e o comentarista E aí pra narrar Nós temos essa TV aqui Vai ser o cabelo mais disputado Todos os tempos Aqui desse lado É a mesa de análise Que não existe mais mesa Então a análise aqui Olha esse telão maravilhoso Junto com a parte do CBLO Ali pro DOS Ficou muito, muito bonito E ainda tem uma parte secreta Ainda tem uma parte secreta Que é do League News E do depois do Nexus Que mudou bastante coisa Só que eu não posso mostrar Porque esse vídeo deve ir ao ar segunda Antes do depois do Nexus E antes do League News Então vocês ainda não podem ver Infelizmente Mas o estúdio ficou gigante Tá muito, muito bonito Espero que vocês estejam me ouvindo Com essa música alta aqui do estúdio Vai começar o primeiro jogo Ele TZ Cade E assim que acabar Vai ter a entrevista e tudo mais E eu vou mostrar Todo o complexo aqui Que mudou tudo pra vocês também Além do nosso camarim Além do estúdio Eu mostro tudo mais completo pra vocês Beleza? Bom galera Acabou agora então a partida Entre ele e TZ Cade Foi dois a 0 pro time da Cade Eu vou mostrar aqui Primeiramente Vou começar a mostrar As áreas do estúdio pra vocês Não pode mostrar aqui? Pode Aqui é a área dos Observers Aqui ó Onde ficam os espectadores Onde controlam as câmeras do jogo Onde controlam as câmeras São eles que controlam as câmeras Chefe não Chefe tá aí de introsa Chefe tá aí de introsa Vamos lá Vou tentar mostrar mais coisas aqui pra vocês Que eu posso Aqui é uma área de entrevistas Onde nós temos os campeões do CBLOL 2012 VTI 2013 PEN Pode cair Pode cair 2015 2014 2017 E ainda não temos 2018 ali né Tem 2016 e 2017 Aqui Um lobbyzinho Onde as equipes Podem trazer ali pessoas pra assistir E tudo mais E com o pessoal assistindo Então ó Tem cadeira Tem comida Um telãozinho Uma TVzona Vamos continuar andando por aqui Aqui começam as salas das equipes Salas de treinamento das equipes Primeira da Kabum Aqui dentro Não vou entrar Não posso Mesmo porque eles estão lá jogando agora Segunda da Cade São quatro salas Uma pra cada time que vem jogar no dia Kabum Cade CNB Com o Rei I I I INTZ Tá aqui dentro Cuida do jogo Desse lado Nós temos a área da imprensa Vamos lá Vou abrir e mostrar a área da imprensa pra vocês Tá falando de entrevistas Então tem que ficar em silêncio Oi Oi Cara, a imprensa ficou bem legal Bem grande Tem uma fila Backdropzão pra entrevistar Obrigado Obrigado Bom, aqui na parte do segundo andar do estúdio é isso Tem todas essas áreas A área da imprensa ali eu vou entrar pra pegar entrevista com os jogadores já já Nós temos um espaço ali Eu não sei se vocês viram Mas tem várias mesas o pessoal da imprensa Então fica ali com os notebooks e tudo mais Fazendo todas as suas pautas e matérias e etc Então tá bem bacana a parte da imprensa também E aqui tem comidinha pra gente Comidinha, comidinha, comidinha Vamos comer um pouquinho? Não? Não Lá embaixo, galera Lá embaixo tem algumas áreas de produção Que não posso mostrar Barra não vou mostrar Onde operam as câmeras Switch Nessas paradas Produção da Riot Etc Do CBLOL Então Algumas salas que são só umas salas normais Com cadeiras e mesas E televisões Tipo, não tem nada pra mostrar O que vocês viram agora que foi legal Que é a área dos jogadores A área de imprensa Nosso camarim Que eu já mostrei pra vocês E o estúdio Que eu também já mostrei pra vocês Já já eu vou lá e mostro o pessoal jogando Beleza? Bom, pessoal Meu primeiro entrevistado Bastante dos divisões E toca Finalmente, parabéns Uma honra Uma honra Uma honra Parabéns pela série Pela vitória Jogou demais Como diz o Revolta Ainda bem que você é muito bom Mas uma coisa Como é que foi o reencontro Como é que foi jogar de novo Com os meninos Que vocês foram a linha mais vitoriosa Aí do Brasil O reencontro foi aquela lua de mel Sentia falta de jogar com o outro Todo mundo considera o outro melhor E a gente quer muito A gente gosta muito de jogar junto E a gente é mais que profissional E colega de trabalho Só que a gente é amigo mesmo Então eu me sinto muito em casa com eles E foi muito, muito Melhor que eu esperava Melhor que eu esperava E me diz uma coisa Daquela IMTZ Quando vocês jogavam juntos Vocês almejavam algumas coisas E conseguiram chegar muito longe Então o Mundial Que eu acho que é o ponto O mundo quer chegar O que é que esse time Agora esses cinco juntos de novo Que até o Revolta foi numa entrevista Que vocês estão pensando na mesma página Todo mundo junto O que vocês almejam nessa vez? Não parar Assim O quanto der pra subir Mais alto, mais alto A gente não para Enquanto a gente não pode treinar Enquanto a gente vê Enquanto a gente vê Enquanto a gente vê que dá pra melhorar A gente vai continuar melhorando Nosso objetivo realmente É virar um time Dos padrões mundiais Que vai lá e joga Não perde só Mas a gente tem todo um caminho Pra fazer antes disso Tem que ir Rodada, pós-rodada Playoff Final Então Vamos com calma Assim O objetivo é lá em cima É mais o pé no chão Aqui agora Próxima rodada pro gaming Só eles que importam Mais ninguém Valeu Tokers Parabéns pela vitória Até a próxima Isso aí galera Esse foi o Tokers Falando um pouquinho Com a gente aí Pros bastidores Agora eu vou entrevistar um cara Que... Cadê ele aqui? Não era esse cara aqui Deixa eu ver O rei do playtest Que perdeu Comecei em 2018 Daquela maneira Todos nós na MDX Você fez MDX já? Não Mas eu tô 3 barra 1 O único que eu perdi Foi no playtest Terminou o que? Eu terminei em diamante 3 Você vai cair em latina 1 Latina 1, 2 Depois doou aqui Prometeu Bora, bora Bora, bora Bom galera Acabou agora então 2x0 pro time Dakabon contra a CNB Eu vou lá embaixo No estúdio Ver se eu consigo pegar Uma palavrinha Dos jogadores Dakabon Saber como é que foi Essa estreia deles No CBLOL E a vitória Pra cima da CNB Finalzinho da transmissão Aqui ó Tá certo Tá certo Tá certo Tá esperançoso Tá esperançoso Tá esperançoso Às vezes Ia ter sido diferente Mas pelo jeito E começou ainda Já tá assim Boa Obrigado Milão Agradecer também a sua presença A gente Muito obrigado Agora é o seguinte Claro Te espero Até lá então Boa Galera Tô aqui com os antins Primeiramente Parabéns pela vitória Hoje 2x0 Convincente Começo ao fim Vamos falar então Nesse jogo Pra você ver Como é que foi Primeiramente o treinamento Nessa partida Como é que vocês conseguiram Estudar um time É difícil de conseguir Informação sobre eles A gente tava bem Em dúvida Em relação a CNB Principalmente por isso Porque são 5 jogadores Que não jogavam junto Antes Com o time Formado em cima da hora Então a gente não sabia Se eles iam de imediato Dar uma sincronia alguma Pra executar um Banco no Max Então a gente chegou Tipo focado nesse jogo Pra jogar Se tá fazendo vitória Antes que eu acabei Bem conseguindo sair com a vitória Mas uma coisa Eu vi vocês jogando soltos Assim bem tranquilos Eu não senti Uma pressão De jogar no CD logo Você tem uma de uma experiência De tanta Tem tantos Experimentos De jogadores Mais novos Como é que vocês Tratar desse tipo de pressão E conseguir esses dois Que não os stops Aí Que não se liberam Então acho que Em relação a isso De pressão De se estar nervoso E isso vai deixar Fertar Eu acho que De que Do Rehab A gente não tem Porque Eles são bem Vamos dizer assim Bem antigo No cenário De inquieto nem tanto Mas ou menos assim Ele já tem uma certa experiência E o titano Cara Foi um cara Que me surpreendeu muito Porque na relegation A gente se usou Ele assim Tipo Intimediato assim Trouxe o cara Do mundo para o outro Para jogar Sem nem treinar No final do campeonato Lá Eu fiquei muito Com relação a isso Mas ele me surpreendeu Muito Ele não deixou O Nier Palacios Não tentar em nada Dentro do jogo Ele brincava muito bem Por ser um cara Era muito novo Então Eu meio que perdi Assim Não dizer receio Em relação a isso E acredito que Os 5 do Thiago Estão bem confortáveis Tipo Entra É o que falei Quando começa o jogo ali Tudo que está Externo Todo mundo está bem Concentrado nisso Beleza Valeu Obrigado Parabéns pela vitória Boa sorte É isso galera Entrevista feita Se vocês não conseguiram Ouvir muito bem Já peço desculpas Já vou avisando o editor O editor desculpa Se estiver muito ruim Para ouvir o áudio Vou tentar tratar Com o microfone Eu não sabia Como ia ser Essa primeira semana Se ia dar do jeito que está Ou se não Então tentar gravar Se ficar muito ruim Tentar gravar com o microfone Para vocês Mas é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu O primeiro dia de bastidores Do CBLOL 2018 Já se inscreve aqui no canal Deixa um like nesse vídeo Porque tem muita coisa nova acontecendo E eu vou mostrar sempre aqui Nos bastidores para vocês Beleza Fiquem agora Com a tabela Aí do Bolão dos Kestras Esse primeiro dia E a gente se vê No próximo bastidores Valeu Fui E aí